Eita glória, aleluia, que benção, gente que casa linda, a casa tá bonita hein, tá cheia, quantos estão dispostos a viver o novo de Deus irmãos? Eu quero que você abra comigo a palavra do Senhor, por gentileza, ô Jesus, segunda reis, glória a Deus, é muito bom tá na casa, podermos adorar, domingo fomos ministrados uma palavra poderosa e hoje estamos aqui mais um dia, saudade de você garota, benção, glória a Deus. Você tá oficinalmente reunido em Laranjeiras? Ou não, que eu te vi lá, não né, amém, glória a Deus, quero que você abra comigo aí o capítulo 20, aleluia, Deus é bom, Deus é bom, ainda de pé, quero com você, capítulo 20, aleluia, segunda reis, capítulo 20, Deus tem uma palavra para o seu e para o meu coração. Hoje começa, irmão, as terças proféticas, quantos fizeram a campanha aqui, a última que encerrou, dá um glória a Deus aí? Foi, foi, benção ou não foi? Quando a gente piscou já acabou irmãos, passou muito rápido, foi ou não foi? Foi rápido, né Raquel? Passou muito rápido, quando a gente piscou já tinha, já tinha acabado já, então a gente vai oficialmente começar hoje, 12 terças com propósito para 12 meses de vitória. Pra mim isso ia ficar mais empolgado, irmão, aleluia, glória a Deus, quem quer viver os 12 meses de colheita de vitória, quantos, quantos, quantos? Aleluia, eu também quero viver 12 meses de propósito, 12 meses de vitória, glória a Deus, eu disse, primeiro ou segunda gente? É primeiro. Gente, estou sem óculos, meu marido pisou no meu óculos, só Jesus, ao invés dele pisar na cabeça da serpente igual o corinho de fogo, ele pisou no meu óculos. Capítulo, capítulo, é, vamos ler a partir do 19, então, 1ª reis, a partir do 19, 1ª reis, capítulo 19, ao invés de ler o 20, vamos ler, a partir do 19, eu quero ler, 19, 19, 19. O texto é grande, gente. Amém? Todos acharam? Partiu, pois, Elias dali, achou Eliseu, filho de safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi. Adiante dele estava com a duodécima. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então, deixou este os bois, correu após Elias e disse, deixe-me beijar o meu pai e minha mãe. Então, te seguirei. Elias respondeu e disse, vai e volta, pois já sabe o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir Elias, tomou junta de bois e molou, e com o aparelho dos bois, cozeu as carnes e deu ao povo. E comeram, e então, se dispôs e seguiu Elias e o servia. E você diga glória a Deus. E você diga mais forte, aleluia. Ainda de pé, coloque a Bíblia no banco, por gentileza, eu quero orar com você. Glória a Jesus, aleluia. Eu quero que você ainda de pé, libere as suas mãos em forma de receber, porque é do alto que vai ser liberado. E eu tenho plena convicção que até esse culto acabar, Deus vai prover e colocar na tua mão o que você veio buscar neste lugar. Feche os teus olhos, estenda as tuas mãos, Senhor te damos graça. Mais uma vez, por tudo que o Senhor tem feito, obrigado Senhor, por essa casa, Senhor, cheia de servos. Meu Deus, que vieram pra te receber, pra receber do Senhor. Pra te adorar, pra entregar no teu altar a adoração, louvor. Meu Deus, receba Senhor, imperfeitos que somos, mas o Senhor recebe, Pai, a nossa adoração. Meu Deus, receba Senhor, o nosso glória, o nosso aleluia, o nosso cultuar. Que vidas venham ser tocadas, avivadas, regeneradas, consolidadas, convencidas, convergidas, convertidas pelo poder que é na tua palavra. Senhor, sabemos, ó Deus, que o homem não pode dar nada, se do alto não for derramado, não lhe for, meu Deus, atribuído. Então, ó Pai, é necessário que o Senhor apareça, para que o eu diminua. Meu Deus, e eu confesso que todos nós estamos aqui, e a nossa expectativa é no Senhor. Então, faça, Senhor, sinais, prodígios e maravilhas, porque o Senhor é mesmo desde ontem, hoje, eternamente. Fale com a tua igreja, e não te cales, em nome de Jesus. E você diga, pode tomar o teu assento. Aleluia. Irmãos, que bênção estarmos aqui. E eu vou ministrar um texto que eu nunca ministrei. Deus estava me dando, né, essa tarde, eu escrevi, nem deu tempo ainda de digitalizar. Mas, há um tempo atrás, Deus estava começando a gerar algo no meu coração, acerca desse texto. E hoje, comecei a finalizar, não totalmente, mas comecei a finalizar, numa direção que Deus deu para nós, compartilhar com a amada igreja, fonte de vida hoje. E Deus falava comigo, eu gosto muito de tema, né, de título, de colocar título, colocar temática aí. Deus me dava uma temática, sobre decisões. Porque nós sabemos que o ano, ele virou, o ano mudou, né, você agora está vivendo um novo ano, uma nova fase. E tudo novo Deus vai fazer na nossa vida. Mas, existem muitas coisas que Deus não vai fazer, é nós que precisamos. Então, eu quero que você atente muito bem, aquilo que nós vamos falar dentro desse texto. Porque Deus tem falado ao meu coração, sobre o poder de decisão. E Deus me dava um tema, o DDD espiritual. Diga comigo, o DDD espiritual. Mais forte, irmão. O DDD espiritual. E antes dos meninos do Criativo, mandar mensagem, perguntar, qual o tema? O tema é esse, tá? O DDD espiritual. Que DDD é esse? Decisões decidem destinos. Não adianta a gente pedir a Deus pra fazer muitas coisas, que é nós que precisamos fazer. E quando nós lemos esse texto aqui, falando acerca do chamado, ou chamamento, ou a vocação de Eliseu. Está falando que isso se deu por causa de uma decisão que ele tomou. Decisão que ele não só tomou na sua mente, mas ele pôs em prática. E quando ele pôs em prática, as coisas começam a mudar na vida de Eliseu. Nós vamos ver, dentro da palavra, Deus sempre deixou bem claro na Bíblia, que decisões são importantes. Quando nós vemos o Senhor chamando algumas pessoas ao santo ministério, ou pra algumas mudanças na vida. Tudo está atrelado a decisões que precisavam a ser tomadas. Existiu alguém na Bíblia que pensou que podia decidir, não obedecer o que Deus queria, que era faraó. A Bíblia diz que Deus já tinha um projeto pro povo dele, hebreu. Já tinha um plano pro povo que estava no Egito, mas faraó pensou que podia decidir, dizer não. E aí ele vai ter sérias consequências, porque Deus no alto céu, já tinha dado uma liberação no mundo espiritual. E a liberação, e a palavra de Deus, ela não volta atrás. E a palavra de Deus praquele povo era liberdade, era libertação, era novidade. Tem gente que está aqui, talvez o inimigo nem saiba, talvez nem você tenha consciência do tamanho daquilo que Deus vai fazer na tua vida. Mas eu quero ser profeta pra dizer, que no mundo espiritual a palavra já foi liberada. Aquilo que Deus pensa a teu respeito, sobre a tua casa irmão. Em nome de Jesus já começa a entrar a execução. E tudo é pra glória de Deus. Oh, aleluia! Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Então nós vamos ver na Bíblia Sagrada, promessas de Deus na Bíblia. Que pra sair do campo da promessa, né? Pra entrar no âmbito da execução, foi necessário decisões. E o Senhor deixa bem claro, que Ele é um Deus que muitas vezes requer decisão de você sim. Quando nós lemos a palavra de Deus em Deuteronômio 30, 19. Que está colocando ali, qual caminho você vai escolher, é a bênção ou é a maldição? Está falando sobre uma escolha, um poder de decisão. Quando a Bíblia fala, em 1ª Reis, capítulo 18, versículo 20. Quando Elias leva o povo lá, os profetas de Baal, de Azera. Ele manda também tomar uma decisão. Fala assim, até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Decida agora quem vocês vão adorar. Decida agora o Deus que vocês vão servir. Eu estou dizendo aqui acerca de decisão, irmão. Uma coisa é você querer viver o milagre. Outra coisa é você estar decidido a fazer dar certo. Para você receber o milagre. Eu estou pregando para um povo na fonte de vida. Que não vai ficar só no âmbito da promessa. 2022 vai ser onde você dar um passo para frente. E viver aquilo que o céu tem para você. Eu estou sentindo a presença do Senhor neste lugar. Decisões. Decisões para ser tomado. Josué 24, 15. Olha a decisão de Josué. Quando ele fala isso, você está incluindo na tua casa. E quando ele fala isso, não é porque ele tem o poder de decidir por alguém. Irmãos, isso aqui é tão sério. Quando ele diz assim, olha. Decidam agora quem vocês vão servir. Se é o Deus da terra dos amorreus, cuja terra está. Ou se é o Deus que acompanhou vocês, que deu livramento, que fez água sair da rocha. Eu já fiz a minha decisão. E eu incluo a minha casa. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Como ele fala isso? Que poder ele tem de decidir sobre a sua casa? Ai irmão, quando o crente está decidido. A dizer assim, ninguém na minha casa vai se perder. Ninguém nessa embarcação vai se perder. Eu estou... Quando ele diz isso, ele está dizendo assim, olha. Eu estou disposto. O que tiver na minha alçada, eu vou fazer para a minha casa não se perder. O que Deus está... Alamanda Calassúria. Tem pessoas que estão aqui, que vai dizer como Josué. 2022. É o ano que a minha casa, a minha família, a minha parentela. Vai entrar na presença de Deus. Ô Glória, vira para esse crente bonito aí. Aquele bonito que está do teu lado. Aquela bonita cheia de Deus. E diga assim, é esse ano. Mais forte, é esse ano. Que toda a sua casa. Vai abrir o coração para Deus. Aleluia. Se ele acreditou, vai dar um glória aí. Pode aplaudir Jesus aí, se quiser. Poderia citar vários textos. O próprio Jesus. Eu falo, posso falar de profetas. Eu posso falar de líderes. Posso falar de patriarcas. Que chamam o povo a uma decisão. Posso falar também do próprio Jesus. João 6, 67. Quando Jesus vê aquela multidão correndo atrás dele, seguindo ele. Que ele para e diz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. O que ele está dizendo aqui, você pode até ser multidão. Mas para você ter vida eterna, tem que deixar de ser multidão. Para fazer parte do corpo, do sangue. Ele está dizendo, tomem uma decisão e deixa de ser multidão. Eu acho que não tem aqui multidão. Aqui só tem aqueles que fazem parte do corpo. Aleluia. Ô meu Deus, mas se chegou um ou dois. Ou se estiver assistindo. O Senhor está dizendo, ei. Eu sou o Deus que entrega o milagre no meio da multidão. Eu sou o Deus que faça uma maravilha no meio do povo. Mas eu sou o Deus que quer ter uma aliança com você. E o melhor, que a tua casa e você sejam salvos. Decisões. Decisões que precisam ser tomadas. E quando eu falo de decisão, é isso que esse moço aqui fez. É isso que Eliseu fez. Quando ele vai ver Elias passando. Elias está passando um momento, irmão, muito triste. Um momento muito difícil. E você já ouviu muitas pessoas falar. Que essa fase do ministério. Que Elias está possivelmente com uma depressão. Um quadro depressivo. E aí o Senhor se apresenta para ele. O Senhor encontra com ele. O Senhor fala com ele na caverna. O que faz aqui? Da pão e da água. Mas Elias continua falando. E o Senhor respondendo a sua queixa. E mesmo assim, ele decide ficar doente. O Senhor fala, olha aí. Tem pão e tem água. E ele vai dizer. Senhor, mas só eu sobrei dos profetas. Ah, Senhor, com zelo eu tenho feito. Olha aqui, está no texto aqui. Olha aqui no texto aqui. Eu gosto de estar valendo isso aqui. Ele respondeu no 14 aqui. 19 e 14. Tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor. Pelos teus exércitos. Porque os filhos de Israel deixaram a aliança. Derribaram os altares. Os filhos de Israel. Tipo, seus filhos, né? Derribaram os altares. Mataram os seus profetas a espada. E só eu fiquei. Agora estão procurando tirar a minha vida. E o Senhor está dizendo. Ei, vai e volta no teu caminho. O Senhor está mandando. Ei, não para a obra. Continua. Mas ele continua lhe falando, irmão. E o Senhor vai dizer para ele. Oh, meu Deus do céu. Volta e chama uma vez. E chama a outra. E dá comida. Mas ele não quer. Não quer. O Senhor vai dizer. Vai dar uma palavra para ele. Agora você vai lá. Unge Azael. Rei sobre a Síria. Unge Jeú. Filho de Ninze. Ungirá sobre rei. Sobre Israel. E você vai ungir Eliseu no teu lugar. Gente. Que coisa difícil. Já que você não quer. Não quer. Não quer. Não quer. Não quer Elias. Então você vai ungir dois reis. E vai ungir o seu sucessor. Aí você imagina que agora o trem está difícil. Fica mais difícil ainda. Porque agora Elias. Ele vê que ele precisa ir lá e ungir alguém no lugar dele. Quem vai ser? Eliseu. E aí começa agora uma nova fase no ministério de Elias. E o texto fala que quando Elias vai passar. Elias vai passar e agora ele vai deixar a capa. Eliseu vai ver aquela capa caída. E quem está ligado, irmão. Já fica ligado nos sinais. Não teve profecia. Eis que eu te digo. Eis isso ou aquilo. Ele não vai dizer nada. O que acontece aqui nesse texto. Vai dizer que quando Eliseu vê a capa caída. O que ele vai entender? Essa capa não é um recado. Essa capa é um chamado. Oh glória. Alguém pegou. Essa capa não é um recado. Essa capa é um chamado. Tem coisa que Deus está fazendo na tua frente. Na minha frente. Para você entender. Que Deus está esperando de mim e de você. Porque o chamado que Deus tem. É maior do que qualquer coisa. E eu estou dizendo alguém que estava prestes a herdar muita coisa. O que ele cuidava era os bois do teu pai. Ele estava prestes a herdar muita coisa. Mas ele vai deixar o muito para ter o tudo. Tem pessoas que chegaram aqui. Que Deus está te chamando para algo mais sério. E Deus está deixando. Você pensa que é muita coisa. Mas eu não quero te dar o muito. Eu quero te dar o tudo. Ah meu Deus do céu. Eu estou pregando para a gente. Que quer viver o sobrenatural. Que Deus tem para fazer. Oh glória. Quer viver o tudo irmão. Quer ter o tudo. Quer ter o que Deus tem para você. Quer viver a poção dobrada. Decida. Decisão. Tudo começa com decisão. E ele vai decidir. O texto vai dizer que ele cuidava de doze juntas de boi. E ele estava ali naquele arado. Um arado solitário. Ele estava ali. Mas o céu estava assistindo ele. Não pense que sua vida. Ai você sou o piorzinho. Eu sou o menorzinho. Eu trabalho aqui. Meu Deus. Como eu vou ser visto desse jeito. Deus te vê. Tem gente que pensa. Ai meu Deus. Citaram o nome de todo mundo lá em cima. Não falou. Deus te vê. E basta que ele te veja. Se eu ficar aqui. Nossa. Nunca vão me ver. Meu Deus. Se eu ficar aqui. Nunca vão me ver. Se eu ficar aqui. Só trabalhando lá atrás. Na salinha. Como que vão me ver? Como vão saber que eu sou. Nunca estão me vendo. Porque eu estou. Irmão. Mas Deus está te vendo. Aleluia. Talvez seu ministério é de intercessão na tua casa. Talvez é de entregar folheto dentro do ônibus. Talvez você está fazendo uma obra ali de formiguinha. O ambiente onde você trabalha. Talvez ali é o campo. É o deserto. Como Salmos 89. O Senhor dizendo. Achei a Davi meu servo. E com o olho santo ungiu. Aonde o Senhor achou Davi. Era no deserto. Cuidando das ovelhas. Estava no deserto. Mas os olhos de Deus. Estava sobre Davi. Sabe o que Deus está dizendo? No seu momento solitário. O momento que você pensa que ninguém está te vendo. Ninguém está te ajudando. Nada está mudando. Deus está te assistindo. Fale para alguém. Fala umas duas ou três pessoas. Deus está te assistindo. Fala para essa pessoa. Oh glória. Fale para essa pessoa. Que Deus está assistindo ela. Oh Ramaná Biasé. Calamandarassur. Calamará. Eles eu ali cuidando da junta de bois. E o Senhor estava assistindo ele. Oh irmão. Deus assiste você. Nas suas guerras. Nas suas lutas. Até no quarto diário. Deus está assistindo você. E quando ele assiste. Ah Calamandarassur. Outra coisa que eu observo aqui. Também no poder de decisão. Eu vejo uma coisa. O Senhor. Ele trabalha com pessoas ocupadas. Não com pessoas que falam assim. Ah eu estou sentindo que deu seu negócio para minha vida. Eu vou parar agora aqui. Fazer isso ou fazer aquilo. Quando o Senhor chama para trabalhar. São pessoas que estão proativas. São pessoas que gostam de trabalhar. Gostam de gente. Gostam de se envolver. Deus gosta de pegar a gente assim. Agora a gente que está sempre na canseira. Nunca tem tempo. Nunca pode. Nunca isso. Eu não gosto de gente. Não gosto de menino dos outros. Filho é. Não gosto nem dos meus. Irmão. Então. Não espere grandes coisas. Porque Deus chama a gente que gosta de trabalhar. Oh glória. Aleluia. Louvado seja Deus. Espírito Santo de Deus. Aí quando Elias passa. Lança a capa. E ele toma essa decisão. E ele olha para a capa. Essa capa lançada. Não é um recado. É um chamado. Ele abraça aquilo. Ele entende aquilo. O texto vai dizer que ele vai correr atrás de Elias. E ele vai tomar essa decisão. Independente de profecia. Você não vê nenhuma promessa sendo feita aqui. Vou te dar isso. Vou te dar isso. Vou te dar aquilo outro. Vai ser assim. Você vai ser meu segundo. Meu terceiro. Meu quarto. Meu tesoureiro. Não tem nada disso. Mas tem alguém aqui. Irmãos. Querendo servir. Tem alguém aqui querendo fazer. Será que tem alguém aqui hoje. Que está querendo servir. Está querendo fazer para Deus. Está querendo. Oh. Levanta tua mão aqui. Diga. Eis-me aqui Senhor. Eis-me aqui. Oh glória. Eu vejo aqui Eliseu queimando os carros. Quando ele vai. Ele fala assim. Permita que eu vou lhe despedir dos meus pais. Ele vai queimar os carros. Né. Do arado ali. Que trabalhava cavucando a terra. Os bois levava. Então ele pega todos aqueles aparelhos ali. Pega todos aqueles carros. E ele vai queimar. E ele vai queimar os carros. Vai fazer carvão. Ele vai queimar os animais. E aí ele vai deixar o animal para viver o sobrenatural. E muitas vezes na nossa vida precisamos fazer isso. Deixar o que é natural para viver o sobrenatural. Deixar. Calabandar a súbia. Ele vai deixar para viver o sobrenatural. Tem coisas que você pensa que é importante. Mas o que Deus quer te dar é muito mais. Porque é sobrenatural. Oh glória a Deus. Aí eu vou ver ele fazer uma coisa aqui. Que foi pregado pela. Né. A Cate colocou um projeto direcionado por Deus. Pelo Senhor. Né. Sobre ressignificar. Foi uma bênção. Né. Abençoado por Deus. Também acompanhado pela nossa missionária Juliana. Foi um trabalho maravilhoso. Como que essa palavrinha fez um. Virou uma chave na vida de tantas mulheres. Ressignificar. Começar a viver algo novo. Irmãos. Como foi tremendo o que Deus fez aí. E coisas novas está para chegar aí também. Aleluia. Então ele vai ressignificar. E aí ele vai despedir dos bois. Vai despedir do arado. Vai despedir da família. Então quando eu falo de decisões. Nós também temos que estar preparados. A se despedir de pessoas e coisas que a gente quer estar perto. E eu vou ver ele se afastando da tua família. Dos bois e do arado. Talvez ele cresça uma vida toda com aquilo ali. Mas chega um momento na tua vida. Que Deus ele vai virar a chave. Ele vai tirar a fase. Ele vai começar a mudar alguma coisa. Ele vai ressignificar algumas coisas. E eu quero dizer para você. Não é muitas vezes como você projetou. Deus vai fazer do jeito dele. Oh glória. Por que que ele queima os carros? Para deixar. Eu aprendo isso aqui. Decisão também. Quando você se decide por algo. Você precisa deixar algo muito bem resolvido. Para ele não ter a tentação de voltar. Sentir tentado a voltar. É, mas eu tenho um segundo serviço aqui. Eu tenho um outro negócio ali. Me fez raiva. Eu tenho um trem ali me esperando. Então ele vai queimar já os carros. Para ele não ter a possibilidade. Nem passar na mente dele e voltar para trás. Para não ter nem a condição de voltar para trás. Então quando fala isso aqui. Dessa decisão. É colocar uma pedra. Deixar algo muito bem resolvido. E tem pessoas que precisam ouvir essa palavra de Deus aqui. Ei. Quando você toma uma decisão. Você precisa deixar algo muito bem resolvido lá atrás. É por isso até mesmo. Que pessoas que estão caminhando com Deus. Que estão vindo nos cultos. Precisa se decidir por Cristo. E decidir por Cristo. Isso inclui também se batizar. Participar da mesa da Santa Ceia. Por quê? Porque é uma decisão que você tomou sem volta. Tem pessoas que estão aqui que Deus está dizendo. Decida. Mas decida também. Queimar os carros também. Melhora o meu retorno aqui filho. Por favor. Melhora um pouquinho o retorno. Que sumiu todo o retorno aqui. Presta atenção. Oh glória. Queimar o arado significa deixar o passado muito bem resolvido. Desapegando. Se fosse falar igual é OLX né. OLX. Desapega. Desapega. Fala assim comigo. Desapega. Desapega. Mais uma vez. Desapega. Desapega. Então ele precisou. Ele precisou queimar. Ele precisou. Não ter possibilidade de volta. Tem coisa irmão. Que a gente precisa acabar. Para parar. Tem coisa que precisa ser jogada fora no lixo. Tem roupa. Fantasia. Tem coisa que precisa ser jogada no lixo. Tem telefone que precisa sair da sua agenda. Tem contato que tem que sair das suas redes sociais. Não serve para nada. Certa feita eu ministrei aqui sobre Golias. Eu disse que gigante caído não é gigante morto. Muitas vezes no meio do caminho a gente vai deixando o gigante adormecido. E a gente não mata nem corta a cabeça. Chega um momento que ele levanta para poder pegar você. Então existe coisa na nossa vida que nós precisamos queimar. Precisamos deixar para trás e queimar. Queimar até possibilidade de contato. Outra coisa que o Senhor vai pedir a ele uma decisão. Ele vai precisar. Não vai pedir a ele. Mas ele vai entender. Perdão. O Senhor não pede. Elias não pede. Mas ele entende. E ele fala assim. Eu vou lhe despedir dos meus pais. Porque ele entende que Deus precisava e quer fazer na vida dele. Ele precisa desligar esse vínculo agora. E aí isso aqui confronta a gente. Sabe por quê? Porque a gente pensa. Tem gente que pensa que eternamente talvez vai morar no quintal dos pais. Eternamente vai morar junto com a mãe ou com a sogra. E às vezes tem coisas que Deus fala. O tempo aqui já deu. O ciclo fechou. Durante um tempo foi bênção. Mas agora o negócio mudou. Então. Alamanda calassuricalabai. Gente. Esses dias eu atendendo uma pessoa. Como foi difícil. Que essa pessoa falou assim. Meu Deus. Eu tenho quase 30 anos. Mas eu não consigo sair dentro da casa. Porque eu sinto que eu estou desonrando. Toda vez que eu penso que eu vou sair. Ela não deixa eu sair. Eu estou ficando doente. Ela me adoece. Mas eu também não consigo sair. Eu falei. Irmã. Tem decisões que a gente precisa tomar. Eu não estou dizendo para rebeliar. Mas é bíblico. As pessoas que Deus pediu. Que o Senhor pediu. Para até mesmo sair da casa da parentela. Abraão. Sai da casa. Sai da casa dos teus pais. Rompe aí. Sai daí. Porque eu quero fazer uma coisa grande contigo. De você uma grande nação. Eu vou ser bem claro irmãos. Meu Deus. Eu não estou dizendo de virar cara. Ficar sem conversar com sua mãe. Com sua sogra. Mas eu quero dizer. Que a partir do momento que você casou. É uma família que constitui. Ou até mesmo quem não casou. Deus está mostrando. Isso está te adoecendo. Então. Rompe. Rompe como? Rompe. De que maneira me chama? Presta atenção. Mais bíblia aqui. Vou falar para você aqui. Lucas 14.26. Aquele que quiser vir após mim. e não aborrecer pai. E não aborrecer pai e mãe. E a sua própria vida. Não é digno de mim. É normal. E a gente já ouviu várias vezes. De pessoas que tem um parente. Que às vezes. Professa outra fé. Outra religião. E às vezes quando você fala. Vou batizar. Tem gente que batiza até. Não consegue falar para os pais. Escondido. Porque até olhar para Deus trabalhar. Eu sei que tem gente que viveu isso. Só que a bíblia vai dizer aqui. Presta atenção nisso aqui. Que aquele que quiser vir após mim. E não aborrecer pai. Mãe. E ainda a sua própria vida. Não é digno de mim. Então é uma decisão. Toda decisão. Toda escolha. É como estourar ovos. Não tem como fazer uma omelete. A gente ouve aí um ditado. Sem quebrar os ovos. Tem coisas. Que são decisões. Que vão pesar. Mas isso envolve a sua salvação. Isso. Quando eu estava preparando isso aqui. Eu falei. Jesus. Que negócio é esse? Glória a Deus. Aleluia. Outro texto aqui. Mateus 12, 46. Chegaram e falaram. Falando para Jesus. Olha lá. Seus irmãos e sua mãe estão lá fora. Está te chamando. Para aí o que você está fazendo. E vai lá. Olha a resposta dele. Todo aquele que faz a vontade do meu pai. Esse sim é meu pai. Essa é minha mãe. Esse é o meu irmão. Estou fazendo aqui a obra. Calamandar a Súria. Reminar a Sébia. E é por isso que tem muitos irmãos que estão aqui. Tem afinidade às vezes com irmãos aqui no convívio. Na casa do Senhor. Você fala assim. Gente. Eu tenho tanta proximidade com uma pessoa aqui na igreja. Mas eu tenho com a minha prima. Que negócio é esse? É porque é família. De fato é família. É família irmão. Família em Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. Sabe que eu vou olhar outro texto na Bíblia. A Bíblia diz que chega um momento que Deus quer fazer algo na vida de Jacó. E Jacó vai precisar sair debaixo do jugo do seu sogro Labão. Porque para viver o que Deus tinha na vida dele. Ele precisava sair debaixo do jugo opressor de Labão. Então quando eu ver. Oh Ramana a Sébia. Meu Deus. Eu sei que é um peso em falar isso aqui. Eu sei que é um peso em trazer essa parte aqui. Mas eu quero dizer para você. Eliseu para viver o que Deus tinha. Ele entendia que Deus tinha um novo ciclo para fazer. Deixa eu despedir dos meus pais. Os pais não deixaram de ser pais dele. Mas ele entendia que a prioridade dele agora era outra coisa. Entenda bem. Não é para virar a cara para o seu pai, para a sua sogra, para a sua mãe não. Decisões que precisam ser tomadas. Decisões que precisam ser tomadas. A marca do ministério de Eliseu era renúncia. Poder decidir renunciar. O carro dele virou carvão. O carro dele virou carvão. E as vezes tem coisas que nós nos apegamos demais. Que Deus está dizendo entrega. Eu sei irmão que o nível de glória agora diminui. Mas é essa palavra que Deus tem para a terça da vitória. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sinto a presença de Deus aqui. Quem decide renunciar irmão. Algo ou glória. Sempre vai ter o sobrenatural de Deus. Decisões. Quando você decide casar. Você decide parar de ter vida de solteiro. Não tem como você querer casar e querer ter vida de solteiro. Não tem como você querer servir. Não é pastor já que servir a Cristo. E querer ter vida de mundo. Decisões. Que pesam irmão. Mas é um peso bom, gostoso. Porque é um peso que vai te levar para o céu. E também não é um peso sobre-humano, desumano não. Porque o senhor fala que o seu fardo é suave. O seu jugo é leve. Então ele nunca vai imputar nada que você não possa entregar. Calabai. Ele nunca vai pedir nada que você não possa decidir. Talvez doa. Porque sua carne está querendo. Você está querendo. Mas eu deixo de dizer. O que Deus tem para você é muito melhor. Oh glória, glória, glória. Ele vai sem garantia. Ele vai sem promessa. Ele vai auxiliar. Ele vai ser aprendiz. Ele vai honrar. Ele vai servir. E o que ele vai receber é uma poção dobrada. O que ele vai receber é coisa muito maior. Oh glória a Deus. Espírito Santo de Deus. Ele está palestrando com pessoas que chegaram aqui e falaram. Meu Deus me dá a minha vitória. E Deus está dizendo decida hoje. Meu Deus, é a terça da vitória. Então tem vitória rodo. Tem vitória de mais. Tem. Mas tem vitória para quem decide. Lá, irmão. Por que tem pessoas que não gostam de decidir? Porque decisões trazem riscos. Quando você faz algumas escolhas na sua vida. Quando nós fazemos algumas escolhas. Quando a gente aceita o Senhor. Não sei você. A gente começa perdendo de lapado um monte de amizade. Quem passou por isso diga amém. Quando você decide aceitar Cristo. Você perde amizade. Às vezes você vira o chato da família. Às vezes você perde aquela. O tio brincalhão. O tio desbocado. A tia que conta piada. Aquela pessoa que faz isso. Ou aquele que bebia e ficava igual um pateta. Perdão falar. No meio da família. Na festa de fim de ano. Aí você vai perdendo algumas coisas. E você vai deixando de ser interessante para algumas pessoas. Então decisões muitas vezes vai trazer risco. Por isso que tem gente que às vezes não decide. Oh glória. Aleluia. E quando eu falo que decisões traz risco. Empresários. Grandes empresários. Eu poderia citar nomes aqui. Mas talvez você já leu. Sobre muitos deles. Tem um dono de uma grande rede de fast food aqui no Brasil. Que ele disse que ele quebrou dez vezes. Agora a rede dele é uma das maiores do Brasil. Mas ele assumiu o risco. E eu quero dizer para você. Você precisa entender. Que vai ter às vezes cara virada para você. Vai ter gente. Mas vai valer a pena. Você acha que tudo foi flor para Eliseu. Tudo foi flor para Elias. Não foi irmão. Mas o poder da sua decisão vai determinar onde você vai chegar. Eu estou sentindo Jesus na causa. Quem pode adorar a esse Deus? Porque algumas pessoas não se decidem por medo. Diga comigo medo. Porque decisões trazem consequências. E às vezes a gente não decide irmão. Ah estou esperando Deus fazer. Estou esperando Deus agir. E aí irmão? Estou esperando Deus agir. Deus está olhando falando. Eu estou esperando é você decidir. Que a gente coloca na conta de Deus aquilo que a gente precisa fazer. Uma conversa que a gente não tem. Um ajuste que a gente não tem. Uma conversa com o filho, com a esposa que não tem. Uma coisa que precisa ser feita. A gente pede esperando que Deus desce do céu para fazer aquilo que a gente precisa. Então decisões, ela traz consequência. Muitas vezes boa. Depende da tua escolha. Decisão boa. Traz consequência boa ou ruim. Mas depende da decisão que você toma. É por isso que Jesus, quando mandou o povo em João 6, 67. Tomar uma decisão irmão. Muita gente vai-se embora. Muita gente vai embora. E quando ele olha para os demais e diz. Vocês também vão querer se retirar? Simão, Pedro vai dizer. Mestre, ou Rabi, eu não sei. Eu lembrei agora o texto. Para quem iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Para quem iremos nós? Por quê? Porque é por causa da decisão que precisa ser tomada. Então entenda. Decisões traz consequência. Eu me lembro uma vez. Quando eu casei com meu esposo. Ele começou a me sacudir. Para mim tomar algumas decisões. E eu ficava tão nervosa. Tão desconfortável com aquilo. Chegou um tempo que eu comecei. Atacar ele. E eu falei. Você é isso e aquilo. E você também. É muito precipitado. Você é muito inconsequente. Você faz isso. Não exige que eu seja assim não. Eu comecei. Você vai me defender. Ele falou. Viviane. Em nome de Jesus. Aquele carro vermelho que eu tinha. Aquele lá atrás. Estava dando problema direto. Ele falou. Troca esse carro. Em nome de Jesus. Deus não tem isso para você. Irmãos. Para tirar aquilo da minha cabeça. Eu estava com dinheiro para tocar. Mas eu estava com medo. Contar algo pessoal para vocês aqui. Irmãos. Eu tinha. Não era muita coisa. Mas eu tinha. Acho que. Sempre tive. Sempre. Desde os 18 anos. Quando era 3. Era 6 mil. Sempre tinha um. Trabalhava para ter alguma coisa na conta. Eu tinha medo. E o passo de comprar. E gastar tudo. 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 Ficar sem nada. Me deixava desesperado. Minha mão ficava gelada. Um dia alguém disse para mim. Viviane. Isso é consequência do seu passado. Da fome que você passou. Da escassez que você passou. Por isso que você tem medo. Mas você prega sobre o Deus da providência. E você precisa crer. Que ainda quando não tem nada. Deus faz criar tudo. E as vezes precisa dar trabalho para o céu. Esvazia. Entrega. E deixa Deus fazer. Eu falei. E aquilo lá. Ele me tremeu. E ele começou a falar. Viviane. Em nome de Jesus. Esse carro. Para na oficina. Esse carro. Parece um devorador. Bebendo gasolina. E tal. E eu. Não. Não vou fazer. Não vou trocar. E eu queria atacar ele. E você também. Inconsequente. E ele falou bem assim. Olha. Eu posso ser isso. Mas entenda uma coisa. Eu vivi coisa que talvez você não viveu. Aí ele já deu uma minha cara assim. Já irmão. Igual o seu Madruga e a dona Florinda. No bom sentido. Com a palavra. Tá gente. E aí ele falou bem assim. Ó. Eu vivi coisa que você não viveu. Por causa da minha ousadia. Por coisas que precisam ser feitas. E você precisa Viviane entender. Coisas que Deus já liberou. Porque tem coisas irmão. Que Deus não vai revelar. Simplesmente você precisa pelo olhar da fé. Você precisa falar. Senhor eu creio. Eu sei que essa palavra está sobre a minha vida. Então em nome de Jesus. O Senhor. Eu já tomo posse daquilo. O Senhor já liberou. E já conquistou. Glória. Glória. E eu fui lá e fiz irmão. E Deus abençoou. E Deus. Deus abençoou. E foi conosco. E foi comigo. E eu querendo dizer. E muitas vezes. Sabe por que a gente não quer tomar decisões? Porque a gente não quer sair da zona de conforto. A gente tem medo. Se o pastor tivesse medo. Pastor. Contando com aquilo que tinha. Não tinha saído da garagem. Ou não teria saído de Jardim da Penha. Gente. O dia da ceia. A gente ficava lá na calçada. A gente quase entrava no carone também. Era uma luta. Né. Os irmãos tinham que dar glória com a mão para cima. Quem era lá da Ronaldo Scampini? Levanta a mão aí. Eita. Só estava do lado de cá. Lá lá em cima. Lembra que a gente marchava. Não podia baixar né Pedro? Não podia dar lugar com o braço assim não. Você tinha que dar lugar com a mão assim para cima. Porque não tinha como caber ninguém. Só que decisões foram tomadas. Quando foi comprado as cadeiras. Não tinha quantidade de membros para as cadeiras. Espiritualmente ficou cadeiras sobrando. Mas foi tão rápido. Foi semana. Foi um mês. Dois meses. Deus foi socando de gente. Deus foi trazendo. Por quê? Porque se nós não tivermos visão. E certeza daquilo que Deus tem irmão. O medo não sai. Você acha que um soldado, um servo de Deus não vai com medo? Você. Ai irmão. Se você dizer que o nosso pastor não tem medo. Que eu não tenho medo. Que você não tem medo. Que o servo não tem medo. Tem. Só que a ousadia. E a certeza da promessa. Tem que sobrepujar o medo. Coloca a mão em alguém que está do teu lado aí. No nome de Jesus. Fala para essa pessoa. A certeza da promessa. Vai vencer esse medo. Fala mais forte. A certeza da promessa. Vai vencer esse medo. Fala a terceira vez. A certeza da promessa. Vai vencer esse medo. Você vai alcançar o que Deus tem para você. Quem pode dar glória a Deus. Se eu falar que nós como servos não temos medo de nada. Irmão. Estou mentindo. Que a gente tem muito medo. Às vezes até pregar aqui. A gente vem assim. Tomar uma decisão. Fazer um trem ou outro. A gente tem medo. Mas só que a certeza da promessa. Tem que ultrapassar o medo que a gente tem. Você acha que talvez não existia um medo. Dentro de Eliseu. De tantas outras pessoas. De Abraão. Quando foi tomar a decisão. Provavelmente que sim. Só que a confiança. Na voz que falou com ele. Era maior. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo medo de falir. De ter divórcio na tua família. De você morrer com essa doença. De você não ter condição de pagar a escola do teu filho. Nesse ano de 2022. Já vai cair por terra. Nesse culto hoje aqui. Eu não sei que medo que tem tentado te atemorizar. Mas hoje no nome de Jesus. Não tem espaço para o medo. Porque Deus está entregando. Está colocando ousadia. Oh meu Deus do céu. Povo inteligente lá. Levanta a mão e vai dando glória. Calabandarabaxei. Ei. Por que que Deus deu o livre arbítrio para o homem? Para ele ter o poder de decidir. Até sobre a vida e a morte. Até sobre a salvação e a condenação. É por isso que Deus deu o livre arbítrio para a gente. Porque senão a gente seria um robô. Né? Né? Não. Deus deu. Esse poder de escolha. O livre arbítrio para o homem. Presta atenção querido. Apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 3. Versículo 13 e 14. Irmãos. Não pensando eu que tenho alcançado. Mas uma coisa faço. Uma coisa eu? Não peço ninguém para fazer por mim. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu decido esquecer. Né? Alguém vim passar uma borracha. Ele decidiu. Ele está dizendo. Desceu um anjo. E né? Como Isaías fala com o Matenais. Colocou na boca. Ele falou. Desceu um anjo com uma borracha. E apagou. Ele está dizendo isso. Ele está dizendo. Uma coisa eu faço. Eu decido esquecer. Das coisas que para trás ficam. Por quê? Porque eu quero acertar o alvo. Então quem decide esquecer. Quem desiste. Desiste colocar o velho para trás. É você. E você precisa. Uma coisa eu faço. Quem faz? Eu. Coloca a mão no peito e diga. Eu. Uma coisa. Eu faço. Eu decido fazer. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O Senhor trouxe você aqui. Nessa noite de terça-feira. Para dizer para você. Olha para a história de Eliseu. Ele tomou uma decisão. Ele deixou o arado. Ele queimou os bois. Queimou o arado. Fez churrasco com aquela carne. Ele extinguiu. Ele tirou a possibilidade dele voltar para trás. Porque ele sabia. Que o caminho que ele estava tomando. Era um caminho sem volta. Eu quero dizer para você. Que o evangelho de Cristo é assim irmão. Seguir o Senhor é desse jeito. Às vezes vai ter algumas batalhas travadas. Porque Eliseu, Elias e muitos profetas. E servos no dia de hoje. Sofre, vivem desafios. Porém tenha certeza de uma coisa. O Senhor sempre vai estar conosco. Nos entregando a vitória. Oh glória a Deus. Aleluia. Ei, eu fecho aqui já. Fecho aqui. Presta atenção. Sabe por que as vezes a gente não toma decisões? Eu disse que é por causa do medo também. Mas muitas pessoas não tomam decisões. Porque as vezes a gente está tão confuso. Que nem a gente sabe o que quer. Tem gente que as vezes não toma decisões. Porque não sabe o que quer. Uma hora quer isso. Uma outra não quer. Uma hora quer cantar. Outra não quer cantar. Uma hora fala assim. Nossa, eu tive um encontro com Deus. Um sonho, uma madrugada. Pode me envolver. Me envolver. Me envolver em tudo dentro da igreja. Aí depois a pessoa. Não. Decidi fazer um curso agora. Decidi fazer isso. Eu vou cuidar da minha vida profissional. E agora eu estou me envolvendo. A pessoa não sabe o que quer. Um tempo ela fala. Pode orar. Porque eu quero sair da fila do encalhamento. Depois a pessoa. Ih, eu quero saber de ninguém não. Nem a pessoa sabe o que quer. Está mais confusa do que tudo. Um dia quer uma coisa. Outro dia quer outra. E não sabe o que quer. E tem pessoas que não tomam decisões. Porque nem ela sabe o que quer. E olha que a palavra do Senhor diz isso. Em Tiago capítulo 4. Que o homem de ânimo dobre, irmão. Não pense esse que vai alcançar alguma coisa de Deus. Por quê? Porque é uma pessoa inconstante em todas as suas escolhas. Em seu caminho. Deus não quer isso. E não tem isso para a gente. O que o Senhor tem para você. Que decisões sejam feitas na tua vida. Oh, glória a Deus. E passe o que passar. Mas vai até o final. Oh, meu Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus. Eliseu decidiu. Ele seguiu Elias. Deus deu um ministério extraordinário para ele. E a diferença do ministério de Elias. Que era mais recluso. Né? Até você vê no perfil de Elias. Mais melancólico. Mais recluso. Já o ministério de Eliseu é diferente. Né? Ele esteve em palácio. Ele aconselhou. Ele esteve dando tanto conselho quanto profecia para reis. Você vê que ele frequentava a casa de pessoas. De famílias. Ele ajudava famílias. Ele abençoava. Irmão era um homem. Era um profeta. Mas era bem relacionado. Quando eu estava estudando um pouquinho sobre a história de Eliseu. Eu vi isso. Aleluia. Que é o profeta de Deus. A gente não tem que ficar com a cara amarrada. Com aquela cara ranzinza. Não. Deus vai te usar como profeta. Até mesmo no ambiente de trabalho. É com sorriso. É ali. De repente Deus te dá um rolo, um manto. Desce ali. Vai ser bênção. Aleluia. Profetizar. Aleluia. Louvado seja Deus. Levante a tua mão. Esse ano Deus vai exercer. Vai começar a usar com força. Esse ministério profético. Ele vai colocar palavras de vida na tua boca. Ele vai te levar em lugares. Conexões dos céus vão acontecer. Deus vai te usar como instrumento. Instrumento para a glória do nome dele. Fica de pé no nome de Jesus. Ministério pode subir. Oh glória. Você pode adorar esse Deus? Deus te trouxe aqui. Para você entender. Que tem coisas que não vai ser da tua vida com jejum e oração. Tem coisas que vão ser mudadas com a sua decisão. A gente espiritualiza as vezes tantas coisas. Tantas coisas. Tantas coisas. Tantas coisas. Mas tem coisas que nós precisamos entender. Oh glória a Deus. Que serão mudadas através da nossa decisão. Oh glória. Oh Espírito Santo de Deus. O Senhor está aqui neste lugar. E eu sinto a presença dele. O Senhor está aqui nesta casa. E eu sinto a presença dele neste lugar. E eu quero que você no nome de Jesus. Comece a aclamar ele aí. Porque aonde for necessário. Aonde for preciso. Você queimar. Você queimar o arado. Você queimar os bois. E você mudar a história da tua vida. Destino. Oh remene caia suria. A partir de hoje. Deus vai abrir a tua visão. Deus. Oh Ramanabia. Se é o medo. Se é a dúvida que tem te paralisado. Hoje vai sair no nome de Jesus. Oh glória. 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 Glória.